No Morumbi, o clássico Corinthians e São Paulo, a bola chega até Neto que vira da entrada na área e manda no canto. Veja por trás do gol agora, 1 a 0 do Corinthians. O gol de Neto, pra alegria da galera corintiana, olha só. O Fabinho rouba na sua intermediária e dá pra João Paulo. O João Paulo recebe aí, desce livre, 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 livre. O Viola do lado dele, só torcendo. Vai João Paulo, vai João Paulo. Aí o João Paulo escolhe o canto e faz. 2 a 0, Corinthians. Agora de outro ângulo pra você. Já nos descontos, Paulo César toca rápido pra Bobô enganar a defesa e diminuir. Final, Corinthians 2, São Paulo 1. O Coringão é líder, ô meu! Ô meu! É líder!